Namastê! Olá, pessoal! Então, quem me conhece já sabe meu nome, Shreiradi. Quem não conhece, eu sou professora de dança indiana, do aula de dança clássica e dança moderna indiana. Guma, é uma música bem gostosa de dançar, bem divertida. Eu espero que vocês curtam. Vamos lá! Namastê! Um, dois...